Uma ação firme não apenas no quantitativo, mas acima de tudo no qualitativo, dando o mesmo nível de qualidade, com a mesma formação, com a mesma atenção. A criança é a responsabilidade do município, independentemente da modalidade de serviço pessoal. A formação continuada é muito importante porque ela, além de valorizar o professor, facilita com que ele tenha melhores práticas com essas crianças. Somando esforços, a gente consegue atender mais e melhor.